2021, pediram hit então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussu Mais um dia com um, vou de naveira mó black Na cara Juju, vou de novo Alex E uma gama na sul, tão me ligando pra nós tumultuar Só menino bom Que fecha comigo e tá de coração Tem varas no meu pé mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Pra iôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Aqui em Ceará é sempre recorrer Vida nova, novos planos pra viver E, 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 e DJ MT Uh, 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 uh DJ GM, quem passou? 2021 Pediram hit, então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussur Mais um dia com um Vou de naveira mó black Na cara Juju Vou de novo Rolex E uma goma na sul Tão me ligando pra nós tumultuar Só menino bom Que fecha comigo e tá de coração Tem varas no meu pé mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Pra iôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Que esse ar é CP record Vida nova, novos planos pra viver E, 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 DJ MT Uh, 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 DJ GM que batô Logo lembrei do Higgy Funk Xano Ô minha nota pica, barulhando Becos e Viela da Favela